Agora dá a toma. Espera aí, deixa eu tirar a cola. Essa é a brilhante. Aí, tira a flecha. Isso. Ficou melhor. Fica a cola. Nem sabia disso, né? Não. Economiza papel, fita. Ixi, imagina. Cada geral do futebol é com mais de um ponto de fita. Queria? Para pregar ainda. Ainda aqui também. Ó. Cortou aqui, ó. Dá uma fofadinha aqui, ó. Puxou, saiu. Pronto. Tá tudo limpo. Não é não? Pode parar. Cortou em volta. Deu um início de furo ali. Puxou, saiu tudo, tá limpo. Entrando em volta. Entrando em volta. Entrando em volta.